do youtube bom dia tarde e noite deus abençoe bom dia tarde e noite positividade no coração de todo mundo se repetiu duas vezes o bom dia tarde e noite então jovem repetir devagarinho para manter a reciprocidade o que é reciprocidade é de nilson reciprocidade para você entender tudo bem reciprocidade nada mais nada menos é que quando você faz um algo para uma pessoa e a pessoa faz de volta é isso que é reciprocidade tá só falei um tom de zoeira mas reciprocidade significa isso jovem vou falar devagar jovem estudar e trabalhar jovem pelo amor de deus não venha para cá inventar desculpa que você assiste meus vídeos e que você assiste meus vídeos e que você assiste meus vídeos trabalha estudar viu se você tiver fazendo essas duas obrigações importantes que você se cale agora e assista meus vídeos para sempre vamos seguindo adiante a gente não precisa voltar tá e aí como é que tá a sua vida também tá na paz de deus se tiver que eu sei que tá que continue amém também jovem vamos lá então só aproximadamente 12 horas 17 minutos eu tô com um pouco de soluço aqui é e aí acabei comendo algo um pão com café para dar continuidade aos episódios de resident evil 4 deus abençoe amém amém jovem vamos nessa então basicamente paramos nesse episódio onde a gente estamos vamos dar continuidade fé em deus obrigado meu deus obrigado meu pai obrigado a todo mundo do instagram no facebook de todas as redes sociais aqui do youtube queria agradecer aos novos escritos e novos telespectadores que estão comentando nos vídeos aí valeu obrigado deus abençoe que jesus cristo ilumine sua vida trazendo muita positividade e muito otimismo de verdade valeu amém amém então vamos nessa vamos seguindo ao nosso próximo objetivo você lembra dessa parte aqui ele não sou basicamente lembro sim mas eu não vou entregar o jogo porque eu gosto da naturalidade entendeu que é um respeito que eu tenho comigo e com vocês todos tá algumas partes não outras partes sim e vamos nessa opa olha aí olha aí olha aí então né é tem duas peças para a gente conseguir né basicamente é Sim, você conseguiu o último. Isso praticamente significa que você está em um sujeito. Parece que você pensou que isso funcionou bem. Olha, vamos nessa, vamos nessa. Então, basicamente, perdão pessoal, é só avançar. Nem olha muito, só avançar, avança, 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 avança. Avança, fala devagar, Dino, só falar devagar, desculpa. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Então a gente tem que avançar, pegar esses itens aqui, ó. Calma. Munição de Magnum 45, economizem, tá? Não usem, beleza? Então assim, basicamente a gente tem que enfrentar Krause, entendeu? Ele já entrou lá, ó, a gente já está vendo aqui abaixo. Ele já está aqui perto da gente, ele é muito rápido, entendeu? Então tipo assim, logo de cara eu aconselho que vocês peguem esses itens, entendeu? Eita, eita, LR. Aí sim, é... Cuidado, cuidado, muito cuidado. Eita, A e B. Beleza. Ele é bem covarde. Como assim, Dino, os covardes? O jeito que você está vendo aí, telespectador, telespectadora, é o jeito dele, entendeu? Eita, LR. Beleza. A gente acertou, graças a Deus, graças ao pai. Então a gente já segue aqui, ó. Então assim, para enfrentar Krause, é difícil não. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa granada flash, vira para trás, segura. Pronto. Jogou nele, o que você vai fazer? Granada explosiva, joga nele também. E aí você, ó. Joga de novo. Opa, opa. Triângulo. Pega a granada flash aqui, ó. E joga de novo nele. Pronto. E aí, o que você vai fazer de novo? Pega aqui, ó. Metralhadora. E atira nele, filho. Atira. Deixa ele tirar o dano dele. Calma. Afasta um pouco dele. Calma. Pera aí, triângulo. E aqui de novo. O negócio é, você tem que ficar bem longe dele, entendeu? Você não pode ficar perto dele. Aqui, ó. Isso, boa. Calma. Joga. Afasta. Ótimo. Beleza. É onde eu queria chegar, telespectador e telespectadora. Primeira coisa. Vem agora. Segue. Segue. E pra cá, pra cá, pra cá. Desculpa. Fala devagar, Dino. Tá bom, jovem. Desculpa. Segue pra cá, ó. Ok. Você vai aqui, ó. Em triângulo. Triângulo. Tô ligado a Playstation 2 agora. Há o Y pra chegar na maleta, né? Beleza. Você vai ver essa mira. O que você vai fazer? Você vai esperar ele terminar de atirar. Deixa ele atirar bem. Beleza. Tem que ser rápido, jovem. Opa. Y. Não temos a granada explosiva. Tranquilo. Aí você avança. Avança. Não esquece. Avança, avança. Avança sem olhar pra trás. Agora, LR. LR. Desculpa. Engasguei aqui sem querer. Perdão. Avança, avança. Só avança, jovem. Sem olhar pra trás. O avança mesmo. Sistema tá lento. Por favor, tenha um pouco de paciência. Eu agradeço muito. Y. Tem munição de pistola. Se você avança. Calma. Boa. Você dessa sorte de você não ser atingido pelos tiros? Ótimo. O que você vai fazer? Vem pra cá. Fecha. Mira. Atira. Já atira. Então. Vamos ver quais são os itens. Opa. Temos item de vida. Munição de escopeta. O que é que você vem? Vem. Sobe aqui. Jovem. Você tem que ser muito rápido. Meu sistema tá travando muito. Então gera um pouco de dificuldade. É mesmo isso? É, jovem. Tenho certeza. Vocês vêm pra cá. Eu desce aqui. Vira. Segue. Vai sem olhar pra trás, jovem. Aqui você não passa não. Você vem pra cá primeiro. Desce aqui. E ele tá vindo atrás. Mais calma. Opa. Gira. LR. Você vai, jovem. Você segue. 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 LR. Abre. Isso. LR. Beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. Obrigado, senhor. Vai, vai. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu particularmente, telespectador e telespectador, eu não gosto dessas batalhas corpo a corpo. Sério. Achamos o primeiro emblema. Beleza. Ele sempre tá com essa faca aí. Essa faca dele. Eu vou meter a faca em você. Eu vou meter a faca. E o segundo restaurante de um brilhante. Então... Beleza. Um psycho como você não pode trazer ordem ou balance. Você não é sério. Eu sou um jogo dele. Ele quer que você procure essas peças. Ok. Ok. Aí, ó. Pegamos a primeira peça. Aí você vai em Y. Start, Y. E aí, o que você faz? Utiliza essa metralhadora aqui. Calma. R. Tira nele. Pega os índios que estão aqui, ó. Tá. Vai seguindo. Tá pedindo pra apertar LR, mas não precisa porque eu já sei que é granada. Quando for assim é granada. Então você corre. Então você corre. Beleza. Certo. Você conseguir fazer isso aqui, ó. Jogê, ó. Ó. Atira nele, hein. Sempre procure em proteção, tá? Olha aquele aqui, ó. O que você vai fazer agora? Y. Deixa eu ver. Procura agora. Peguei esse revolver aqui, ó. Perdão. Vem ele, vem ele, vem ele. LR, LR. Ok. Bora se mira nele. Pronto. Dê um tiro, volta. Espera ele vir. Pronto. Ai. Calma. Não sei ele ficar parado. Calma. Chegou. Beleza. Não só stand aí, ó. Ai, eu vou conversar. Responder, tá? Ai, meu Deus. Não vou cair por agora. Só tentando ter divertido. Alí, 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 alí. Boa, garoto. Agora, 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 agora. Boa. Tirou a boina dele. Tenho certeza que ele já vai ficar no ódio, jovem. Não, você errei o tiro. Meu Deus. Mas está tranquilo. Perdão. Por que tá tranquila disso? Porque tipo assim, só as armas são tunadas Entendeu, jovem? Aqui, ó Ele vai jogar granada Calma Calma Y, Y, Y Utiliza agora a vida Isso Só a vermelha mesmo Perdão Ah, 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 ah Isso Pronto Beleza Daí ele some Aí basicamente Eu apertei start aqui E você vai fazer o seguinte Eu já peguei esse item aqui, ó Esse item Isso, boa E vai empurrar agora, ó Beleza, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó E vai empurrar pra cá, ó Bora bem, essa Aqui, ó Perdão Ok, venha Tá Tá Pronto E agora aqui, ó E agora aqui, ó Ai, senhor Pronto Pronto Beleza Vamos passar, né Ok É só chegar aqui E ativar aqui, ó Beleza Dá pra descer rapidamente Perdão Tá Tá um pouco lento, pessoal Dá um desconto Por favor Então Você vai fazer o seguinte Você vai descer Pro lado De cá Aqui, ó Certeza, jovem Que ele vai aparecer, né Sempre Opa Olha aí, ó LR Não liguem pra ele, tá É o conselho que eu dou Só segue, segue, segue Sem olhar pra trás Boa Ah, esses bichos aqui São chatos Cadê? Esses bichos, esses robôs São chatos Aqui, ó Certo Avança, avança, avança Tem mais aqui, ó Cuidado que eles explodem Pronto, já foi Explodiu, é só avançar Calma, tem outro na frente O que é que você lutou por, comrade? Engraçado que eles ficam discutindo É muito engraçado, véi E, Krause, ele tira uma onda Ele tira uma onda Oh, meu Deus Eita, eita Sai de perto Sai de perto Você já entra aqui, já, ó Pronto Deixa o start Fica de boa Deixa eu ver Então, basicamente Deixa eu ver Vai ser o momento onde a gente vai enfrentar a Krause Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui Pra poder divulgar, tá Lá no YouTube Pra poder salvar a captura Deus abençoe E tamo junto Sabe que você está esperando E aí Obrigado.